Então galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, vai ser mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia. E vai ser o vídeo, esse homem está acorrentado no sótão do Internato Assombrado, Caçadores de Lenda. Bora dar o play pra gente ver. Bem-vindos a mais um... Tá até com a escada hoje. Ixi, meu Deus. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe Caçadores de Lendas. Galera, voltamos aqui no Internato Assombrado. Né, Boto? É. Pra quem não acompanha o meu canal, não sabe o que é o Internato aí. É aquilo que eu falo sempre em todo vídeo, né? Que é, tipo, o Internato é lugar assim que... Você tem um filho, ah, não dou conta do filho, joga no Internato que os padres, as freiras cuidam. Antigamente tinha muito disso, hoje em dia dá cadeia. Então não faça com o seu filho. É, é um bagulho muito antigo. E é o seguinte, galera, a primeira vez que a gente veio, aconteceu uma parada muito estranha. A gente estava olhando todos os cômodos no Internato e isso aconteceu. Olha o grito. Tem alguém ali, ó. E aí a gente decidiu retornar. No caso, a gente retornou hoje. Foi agora há pouco, faz mais ou menos uma hora que a gente entrou ali dentro. E isso aconteceu, mano. Olha isso aí. O mais estranho que esse cara tá inquieto, tá ligado? Oi. Aqui. E que porra é essa? Veio do terceiro quarto. Oi. Aqui. O que é isso, mano? Deixa eu ver. Eu sabia que onde isso ia servir. Segura aqui. Ahn. Eu fazia isso com a minha criança, mano. Isso aí foi bizarro. O que é isso, mano? Isso foi bizarro que o Bruno fez. Nossa, Bruno. Cuidado aí, Léo. Ele ia cair aí. Caralho, meu Deus. Como assim? Mano, eu tô com medo. Vai, só vai. Tô com você, pai. Vai pra cima. Vai pra cima. Cuidado que acaba quebrar o forro, hein. Mano, desse lado, não tem nada. Nossa! Fia porra, galera! Corre! O que aconteceu, galera? A gente... Eu e o Bruno encontrou um cara lá em cima. Eu e o Bruno... Desculpa. O que que foi? Eu e o Bruno. Só o Bruno que subiu, hein, mano? Eu e o Bruno que costumam querer levar vantagem. Taca a escada e fomos os capos. E eu e o Lomba também. Tá. Nossa. Nossa equipe. Eu também fui. A gente encontrou um cara que tá lá em cima no internato. E é estranho, galera. A gente vai subir hoje lá em cima, no sótão, pra ver se... Por que que o cara tá lá? Se é um morador de rua, se é um doido, se é um nóia, se é alguma coisa. A gente reparou que tinha bastante lixo. Então, é... A gente, nossa equipe, buscou a escada e a gente vai... A gente, nossa equipe. A gente vai subir lá também, né? Quer que eu leve, Lomba? Pode ser. Então, vamos nessa. Galera, então bora sem mais enrolação daquele jeito que vocês curtem. E é isso, galera. Partiu a mais um Caçador de Lenas. É agora, tá? Bora, galera. Pega, Sky. Pega. Pega, pega. Pega, pega. Bora, Sky. Pega, pega, pega. Mano, tô sem Sky. Sky é muito boa isso. Ela já vai direto no faro do cara. A gente vai tomar bastante cuidado. Faz apenas uma hora que a gente entrou nessa casa aqui. É um lugar que veio chamando bastante atenção da gente. Ainda mais por ser tratado de um lugar abandonado. Ele é um lugar que, mano, alguém vem aqui limpar sempre ele. Então, alguém sempre cuida daqui, tá ligado? Então... É estranho mesmo esse local aí. Pega, segura a equipe. Nossa, mas também, mano. Mas também, olha o tromboio que tá aqui comigo. Ó, direita e sua esquerda. Um, dois, três e vai. Vixe, mano. Nossa, boto do céu. Ai, esse boto, mano. Que engraçado. Oi. Ó. Voltamos. Tem alguém aí? Não respondeu. Tem alguém no forro? Tem mais ninguém respondendo. Será que o cara saiu de lá? Hã? Será que o cara saiu de lá? Acho que o cara saiu. Oi. Eu acho que ele não saiu. Ei. Ô. Olha o Sky ali, ó. Ele tomou bastante cuidado. Meu cara vai pra onde, né? Ficou aqui. Quem saiu foi o boto. Eu tô vendo o barulho de ensinar. Tem um quarto esquisito. Que era uma suíde, boto? Não, acho que é tipo um escritório, né? Mas tem banheira. Então bora. Bora colocar a escada. Meu Deus. Ô, boto. Que isso, boto? Eu tô vendo. Eu tô esperando. Ai, ai. Você não ia subir balando mil? Sky. Vem, 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 vem. Quer que eu suba igual o Bruno subiu? Igual o Bruno subiu. Então vem, ô, Renan. Hã? Segura aí minha arma aí que eu vou mostrar como que o homem faz, então. Eu não preciso de escada pra ver o cara. Ah, não. Não, mano. Aparece aí esse cara, aparece aí. Isso, bota. Isso, bota, bota. Não, vai que você consegue, você consegue. Desculpa. Pega as fotos. Caralho. Isso. Mano. Cara, o jogador cai daí de cima, você cai de... Nossa. Nossa, agora deu um capoca aqui, se não eu segura. Ai, não tem um, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai lá, o senhor. Vai acabar com a casa do homem. Vai cair o forro daqui a pouco. Desculpa. Meu Deus, cara. Dá uma lanterna aí que eu te dei. Meu Deus. Eu vou segurar a escala pra ti. Vai lá, Léo. Vai lá, ô, Renan. Vai lá, vai lá, Bruno. Você que já viu? Vai lá, vai lá, vai lá. Tô com medo, de verdade. Eu mesmo? Vai lá, você. Mano, eu vou. Você não queria tanto? Eu vou. É o Renan, mano. É, tá louco? Porque eu vou com a arma na mão. Tá bom. A lanterna é dele, hein? A lanterna não precisa? Precisa, é bom, né? Precisa olhar o cara. Toma cuidado, viu? Tem que ver se ele tá ali ainda, né? Você vai de boa, tem que ter comunicação com ele. Vai de boa. Ixi. Ei. Ai, meu Deus do céu. Ele tava pra cá, Bruno? Pra direita? É, se larga. Ô, ô. Oi, de casa. Oi, viado. O cara tá aqui, viado. Ele tá aqui sem brincadeira. Hã? Ele tá aí mesmo? Moço, ele tá aí mesmo? Tá bom, o cara tá ali, mano. O cara tá ali mesmo. Nossa, Armin, vamos mostrar como você faz o bundão do caralho. Bundão do caralho. Vamos ver o Renato agora. Vamos ver o Renato, ó. Vai lá, viado. Mas se eu for, eu vou sozinho e eu ganho título. Não é aqui. Não. Deixa eu ver. Tá, se vai ser o nome dela. Vamos ver. Como que vai ser o Léo agora, hein? Tem um cara ali. Ele tá ali, só que ele não tá falando nada agora, nem pra dar um grito. É isso que eu tô, isso que eu fiquei com medo. Ah, Léo. Ele tava distante. Deixa comigo, então. Deixa comigo. Dá licença. Eu não gosto, sabe por quê? Hã? A Dani falou a verdade. Vai saber se ele bate comigo no machado. Então deixa comigo. É isso que eu tava com medo. Não, porque ele tá com uma pedra na cabeça da gente. Então deixa comigo. Deixa comigo. Vamos ver. Renato vai descer. Ô, caralho. Ah, puta merda. Nossa, agora... Nossa, peidou na cara do bota. Nossa. Meu Deus. Meu Deus mesmo. Nossa, agora como é que passa essa névoa aqui? Nossa, que gosto de fazer. Puta merda. Segura aqui. Nossa senhora. Ô, viado. Não, babu. Aqui é sério, viado. De verdade. Sem piadinha agora. O cara tá acorrentado ali, mano. O quê? Tá acorrentado. É sério mesmo. Tem alguém com você aqui, nego? Calma, calma, calma. A gente veio só te ajudar, tá? Calma aí. A gente veio te ajudar. Não, é verdade. Tinha um cara ali, mano. Ô, Renan. Você é bombeiro. Vem aqui, vem aqui. É sério. O quê? Ó, sobe lá, né? Não, sem piada agora. É sério. Calma, 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 calma. Não, ele tá todo mijado aqui, viado. Todo mijado? Nossa, velho. Tem um monte de... Ele tá acorrentado. ... lixo ali perto. Ei. Calma aí. A gente vai ajudar você. Calma, 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 calma. Eu não vou encostar em você. Não vou encostar. Não vou encostar. Pisa nas ripas. Tá. Ei, ô. Amigo, né? Tá aqui pra ajudar você aí agora, mano. Amigo. A roupa toda rasgada. Oxi, oxi, oxi. Calma, calma, calma. Ele tá quase caindo, viado. Ô, não, não. Pelo amor de Deus. É, ele já caiu, na verdade. Tá vendo? O cara tá ali em estado aqui de abandono, mano. Ô, galera. Não, o negócio é sério mesmo, velho. É sério aqui. De verdade mesmo. Ó, ele tá... Um monte de marmita aqui, ó. Sujeira. Ele tá amarrado aqui, ó. Deixa eu ver. Ei, como é seu nome? Esse treco aqui, ó. Amarelo. Tá em estado de choque. Parece mijo na garrafa? Isso aqui, ó. Não vamos fazer nada, não calma. O cara tá arisco, é um cachorro, velho. Viado, ele já foi chicoteado. Tá vendo, ó? Tá cheio de cicatriz nas costas. Pô, foi a primeira vez que eu vejo isso numa lenda. Ei, como é seu nome? Olha isso, mano. Não, é sério, viado. Ô, burra, acho que é melhor não ligar pra polícia, viado. Tem que conversar não? Não, ele tá em estado de choque, viado. É sério mesmo. Mas quem que quer? Liga pro Jota. O Jota tá trabalhando, velho. Mas é outra cidade, não é... Tem nenhuma arma que você não, nada? Tá em estado de choque, viado. O Renan tá vendo se você tá bem, tá em estado de choque. Ele tá amarrado ali no pilar. Faz tempo que ele tá ali. Ei, vai tirar você daqui. Calma aí, calma, calma. Não, pode ficar tranquilo, a gente vai tirar você daqui. Muito mais, né? Ele faz aqui, ele deve estar aqui no mínimo, aqui uns seis meses. No mínimo. Tá um cheiro de merda. Ele cagou tudo onde ele tá, mano. Ele se cagou inteiro. Ele se cagou inteiro. É, tá cheio de marmita aí. Mas como que ele ia sobreviver seis meses? Tem marmita aí, hein? Tem garrafa pet. Tem umas roupas, velho. A mão dele aí, dá pra soltar na mão, Renan? Vem aí. Não dá, mano. Ei, pera aí, só um pouquinho, mano. Não, calma, a gente tá aqui pra ajudar você. Pode ficar tranquilo. Não vai ajudar você aí. Calma, calma, calma. Não, pera, calma. Não vai ajudar, calma, calma. Não, não tem como tirar não, velho. Tá, vem, 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 vem. Cê daí. Vixe, Maria. Vai, Dani, sobe aqui só pra você ver ele. A gente vai voltar, tá? A Dani vai subir aí. Tá com a lantarneia? Não. Tá. Você vai subir quem? Vai subir? Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Mano, não. Ele tá acorrentado. Ele tá totalmente traumatizado, velho. Vem aqui, meu. Olha aqui pra você ver a situação que ele tá. Galera, a gente nunca encontrou isso em lenda, mano. Mano, nós temos que ligar pra polícia urgente. Crialdade, mano. Mas vamos primeiro tirar ele daqui, mano. Não tem como. Alguém tá fazendo o cara de prisioneiro. Sim. Não, o cara tá amarrado. Tá igual cachorro. Sontar o cara, pô. Sim, só que tem que voltar lá pra lenda e pegar o... No mínimo, o corta-fio. Eu tô com medo de chegar perto. Não, liga pra polícia. Você tá com medo dele? Não, ele tá muito assustado. Você chega ali, ele tá... Parece que alguém tá batendo igual cachorro quando bate, sabe? Oi. Como é o seu nome? Não tem no carro. Não tem no carro. Tem certeza? Tem que voltar pra Londrina e pegar o corta-fio. Ô, Renan. Oi. O que você acha de emergência? A gente vai... Não, mas primeiro de tudo, vamos libertar ele aqui, mano. Ninguém merece viver nessa... Não, viado. É pra ter um corta-fio na caminhonete. Não, tinha no do Elite. Não sei se ele chegou. Não, não. É pra ter na caminhonete. L200, um azul. Pô, acho que tem um corta-fio lá. Vamos dar a gente libertar ele depois. Não, explica pra polícia tudo. Tem tudo gravado. Porque, coitado, vai ficar sofrendo até quando. Eu acho que o Renan tá certo. Mas se for um psicopata também, solta o cara. Esse cara tá amarrado porque ele é um psicopata ou alguma coisa assim. Viado, o psicopata não fica amarrado em cima de... Sótão numa casa abandonada, né? Ele não tá, viu? O psicopata não fica amarrado em cima de sótão, viado. Ele tá pegando uma que ele fez alguma coisa e pegaram ele e tá prendendo ali. Não, viado, mas o cara que é doido se prende em um hospício, não é aqui. Não, viado, isso aí é coisa de maldade, mano. Eu acho que alguém... Ou ele fez alguma coisa séria pra alguém e prendeu o cara aqui. Não, tá. Eu vou soltar ele. Eu vou soltar ele. Eu vou lá ver se tem um corta-fio. Eu vou soltar. Mas, Renato, se a gente vai levar ele pra onde? Eu acho que eu não vou chamar. A gente vai levar ele pra onde? Tipo, bora pra casa? Não, vamos soltar ele. A gente vai chamar a ambulância, o 9-0. Não, não vou ideia. Tentar conversar com ele antes. Uma vez que o Renato soltou uma pessoa. Você viu um capeta que virou lá naquela casa? Olha lá. Alô. 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 e vamos soltar ele, mano. Agora, bora. Eu acho que você pode acabar respondendo por algum crime. Por que crime? Tá tudo assim o Magio aqui? Magio. Só vamos, vamos. Para, para. Só vamos. Tá salvando uma pessoa, não tá fazendo o crime. Só bora. É porque o crime tá sendo feito ali por alguém. Vamos soltar ele, a gente resolve. Ai, caralho. Aí, ó. Aí, ó. Corta fio aqui, gente. Ó, então com isso aqui a gente vai libertar o cara. Bora. Só vamos, galera. Tchau, tchau.